Boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, aproveitando que eu não tô passando muito bem do meu fígado, finalmente foi revelado, eu comprei o God of War Ragnarok na pré-venda e o download dele começou a fazer a partir de agora, e eu vou estar revelando agora para vocês o tamanho do jogo o primeiro God of War Ragnarok, aliás o primeiro God of War teve um tamanho de aproximadamente, se não me engano, 65 gigas ou 65 ou 45, eu acabei de ver agora, mas o importante é revelar, sem perder tempo, o tamanho do jogo que é o God of War Ragnarok, começou o download agora galera, e ele tem 98,40 gigas de tamanho é um monstro de jogo, é um monstro gigantesco, gigantesco mesmo, então, essas são as primeiras informações que eu já posso vir trazendo, o download tá fazendo ali, no Play 5 é bem rapidinho para fazer o download por causa do SSD, mas já dá para a gente revelar já, já sabemos, porque até agora a gente não sabia o tamanho do jogo, não mostrava, então, repetindo, é basicamente o dobro de tamanho do primeiro God of War, 98 gigas meus amigos, beleza? Não dormi ainda, não estou muito legal do meu fígado, mas, essas foram as primeiras informações já, que já dá para ir trazendo para vocês, a gente tem um jogo muito gigantesco, 98 gigas, é um jogo muito, muito grande mesmo, beleza galera? Essas são as primeiras informações que já dá para ir trazendo, então, se você gostou aí, já dá notícia, já taca o dedo no joinha, já, que agora chegou de vez mesmo, o God of War Ragnarok e, do dia 8 para o dia 9, nós estaremos aí, entrando em live, na madrugada, ao vivo, transmitindo tudo para vocês, mas, está aí o tamanho do jogo, 98 gigas, galera, é o tamanho do God of War Ragnarok beijo no coração, dorme todo mundo com Deus, e amanhã a gente traz mais informações para todos vocês e aí